Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a Palavra de Deus. Hoje, segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 1º, sobre o reinado de Acás. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou pelos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a balins. Também queimou o incenso no vale dos filhos de Imó, e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Nós estamos lendo aqui um texto da Bíblia, que fala de um reinado de um dos reis de Israel, chamado Acás. Ele tinha 20 anos de idade quando ele começou a reinar em Jerusalém, e o seu reinado durou 16 anos em Jerusalém. Mas ele não fez o que era reto perante o Senhor, Deus de Israel, como Davi, seu pai. Quando nós lemos a história dos reis de Israel, se você quiser ler, está na sua Bíblia, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Você vai encontrar a história dos reis de Israel e também dos reis de Judá, quando o trono, o reino, dividiu entre as tribos do sul e as tribos do norte. Acás é da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, e o texto aqui diz que ele reinou em Israel. Mas o seu reinado foi um reinado muito infeliz, porque ele não fez o que era reto perante o Senhor. Muitos reis de Israel não fizeram o que era reto perante o Senhor. Nós vamos sempre encontrar no início da história de cada rei de Israel e de Judá isto. Fulano fez o que era reto perante o Senhor e o seu reino prosperou. Ele teve paz, ele teve prosperidade, ele teve o respeito do povo, ele fez o que era reto perante o Senhor. Ao passo que encontramos outros que a Bíblia registra que ele não fez o que era reto perante o Senhor. E via de regra, seu reinado foi confuso, às vezes teve até prosperidade material. É possível um homem não fazer o que é reto perante o Senhor e prosperar espiritualmente ao seu jeito, ao seu modo. A Bíblia fala que uma riqueza mal adquirida, ela não tem futuro. Assim também é um reinado. Quando um rei faz o que é mal perante o Senhor, pode até prosperar na sua vida material, financeira, mas não vai ter um futuro seguro para aquela nação, para aquela família e para aquela pessoa. Acás, ele andou nos caminhos dos reis de Israel e não nos caminhos dos reis de Judá, que é a linhagem de Davi. Ele fez imagem de escultura dos baalins e adorou os baalins. Acás chegou a queimar os seus filhos em sacrifício a Rimó, Deus dos Amorreus, exatamente para provocar a ira de Deus. Era abominação, adultério espiritual. Deixar o Senhor para adorar ídolos, adorar outros deuses. É chamado na Bíblia de um adultério espiritual e provoca a ira de Deus, o zelo de Deus. E Acás fez isto. Ele não fez o que era reto perante o Senhor. E o reinado de Acás não foi bem sucedido. Olha, se você quer ter uma vida bem sucedida, para você, para a sua família, para a sua geração, você precisa de fazer o que é reto perante o Senhor. andar nos caminhos do Senhor, nos mandamentos, na lei do Senhor, porque ela protege a vida. Ela traz alegria, traz prosperidade, traz comunhão com Deus e traz unidade ao coração da família. Assim também é uma pátria. Se você quiser ver a pátria indo bem, a nação precisa de andar nos caminhos do Senhor e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. e Deus há de abençoar esta nação. Que Deus assim te abençoe e te fortaleça nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.